Eu fiz uma indicação pedindo o calçamento do PSF Paraíso 2, o vereador Nevanzinho. Em volta daquele posto de saúde, não tem calçada. Aí os moradores, alguns moradores, infelizmente, eles se sentem no direito de fazer aquele espaço lá, um depósito de lixo. Por quê? Um local público abandonado, porque não tem um calçamento, não tem nada. Aí joga sofá velho, televisor velho, enfim, é tudo que é lixo, material de construção. E semana retrasada eu pedi para a equipe do Raoni, o competente Raoni, fazer a limpeza lá daquele local. Aí os caminhões e os maquinários da prefeitura acabaram de sair, eles jogaram novamente a sujeira. Então, assim, o povo não tem consciência. Aí, o que que alguns moradores me pediram? Milton, pede para fazer o calçamento, para dar uma higienização melhor aqui, não só para o posto de saúde, mas também melhorar a situação dos moradores. E prontamente eu fiz essa indicação aí, solicitando de que a prefeitura tome providência e faça essa calçada. Obrigado, presidente. Que tenhamos uma boa semana.